Bom, vocês fizeram um primeiro tempo equilibrado, mas no segundo vocês melhoraram bastante, criaram muitas chances de gol. O que faltou para a abertura desse placar e a vantagem para o segundo jogo? Acho que um pouco de sorte. Tivemos duas bolas de fundo, uma pelo Elton, outra pelo Pelégo, e a conclusão foi falha. Acho que a gente chegou a antecipar demais. Uma bola que poderia vir antecipada de primeira, tentamos bater, ela picou e saiu fora. Mas é nada que abala não. A gente tem outro jogo, tem mais 90 minutos para decidir. Sabemos o nosso potencial, sabemos que temos um grande adversário pela frente, mas sabemos também que nós podemos levar esse título. E qual fator você deve explorar para conseguir esse resultado na semana que vem? A lateral aqui com o Pelégo, as conclusões do camisa 9 Canela, qual é a estratégia para o próximo jogo? Na verdade, o time Amador joga no time, um campo mais, por profissões menores. E quando chega no estádio, que é profissional, ele sente até a adaptação, até o posicionamento. Depois nós posicionamos do segundo tempo, aos 10, do segundo tempo para frente, jogamos pelo lateral, tiramos essa bola do meio, que é importante, essa bola pelo fundo. Pelégo fez duas jogadas importantes, do outro lado o Elton, bem aberto. Então a gente, semana que vem, também tem essa ótima opção. Mas também sabemos que nós temos um grande adversário também que usa essa estratégia para usar o contra-atar contra mim. Então tem que estar ligado nisso também. Tá certo, muito obrigado aqui, Zebu, técnico do comercial. Tchau, muito obrigado.